Música Nossa troca de faixa aconteceu no dia 29 de setembro e foi um sucesso. Contamos com 65 talentosos judokas. Nossa equipe chegou um pouquinho antes para organizar o teatro e colocar tudo em ordem para a chegada de vocês, pais e judokas. Um pouquinho de como funciona o backstage para vocês aqui. Os judokas ficaram esperando o momento deles de brilhar. Música A pateia estava cheia e muito bonita. É com muito prazer que damos início a troca de faixas do judô de 2024 do CD Amigos do Esporte. Meu nome é Thiago Guzmão, sou fundador do CD e hoje é um dia de muita alegria por aqui. Nosso evento contará com 68 judokas que receberão suas faixas conquistadas pelo aprendizado adquirido até aqui. As faixas do judô simbolizam o nível de graduação do judoka, que servem como hierarquia dentro da modalidade. Em que os menos graduados devem ter os mais graduados como exemplo. As faixas são divididas em dois grupos, Kiu, que são os iniciantes, e Dam, os experientes. Para serem promovidos as próximas faixas, é necessário que o judoka atenda aos critérios de idade, carência e habilidades específicas como técnicas de luta, termos de judô e sua história. Vamos aqui a algumas orientações. O acesso aos sanitários e ao bebedouro é à direita, no final do corredor. Pedimos por gentileza que permaneçam sentados, assim todos vão conseguir assistir o evento e aproveitá-lo. É expressamente proibido a consumo de alimentos na parte interna do teatro. Estaremos vendendo açaí na parte externa, onde poderá ser consumido. Nosso evento está sendo transmitido pelo YouTube, então caso algum familiar não possa ter vindo, é só colocar o arroba CT Amigos do Esporte no YouTube, que a área está fazendo a transmissão aqui pela lateral. E para dar início à nossa troca de faixa, preparamos um vídeo com todo carinho sobre o judô do CT Amigos do Esporte. Esperamos que vocês gostem e assim que a gente terminar o vídeo, a gente dá início ao evento. Muito obrigado a todos por participarem aí da troca de faixa e confiar seus filhos no CT Amigos. Obrigado. Aplausos Antes de começar a troca de faixa em si, nossos judôs fizeram uma ação. Apresentação muito legal para os papais, mamães e amigos. Pessoal, vamos à apresentação, 8 a 14 anos. Fique ligado na parte 2 para ver como que foi a troca da faixa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.